Você Não Aceita Você Não Aceita Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boa Quando recebe um amor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor E quando me encontras seus olhos brilham demais É incrível mas sinto que me encontras a paz Por mais que você queira ser só minha amiga Seus olhos te traem aos poucos te obriga A admitir que existe algo mais Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boa Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor Amiga não beija assim Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boa Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor 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 Obrigado.